É rapaziada, o bom filho a casa retorna, pois o Flamengo está muito perto de anunciar o substituto de Paulo Souza, e esse substituto é na verdade um velho conhecido dos rubro-negros. E estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Dorival Jr. A informação é do repórter Vene Casagrande do SBT. Segundo ele, o Flamengo tem conversas muito avançadas com Dorival, que atualmente é técnico do Ceará. Ou seja, o Flamengo realmente foi atrás de um treinador que está empregado. Dorival Jr. por sua vez já está se despedindo dos jogadores do Vozão, e o acerto com o clube carioca é questão de tempo. E o seu contrato a princípio será até o final do ano. O experiente treinador está com 60 anos de idade, e chegou ao Ceará em março de 2022. Ele conduziu o clube nordestino às oitavas de final da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento na fase de grupos. E também classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o acerto se oficialize, será a terceira passagem de Dorival Jr. pelo Flamengo. A primeira passagem aconteceu em 2012, onde salvou o clube do rebaixamento no Brasileirão, terminando em 11º lugar, e saindo em 2013 por recusar redução salarial imposta pela nova gestão. A última passagem foi em 2018, onde comandou o rubro-negro nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e terminou como vice-campeão. Mas e aí rapaziada, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que Dorival Jr. é o nome certo para assumir o Flamengo? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixe o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito, e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui! 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 Obrigado.